Hello, students! Aqui quem fala é o Teacher Pedro e vamos continuar falando aí sobre o nosso assunto aí de dar oi, de dar tchau e continuar falando sobre os nossos parentes, tá bom? Então hoje, pessoal, vamos começar com uma musiquinha aí chamada The Goodbye Song, tá? E como a gente já aprendeu na última aula, dar tchau, né? A gente sabe que goodbye é tchau, tá? Então a gente pode, né, relembrando, a gente pode dar tchau falando goodbye ou bye-bye. Ou se você falar apenas bye, também tá valendo, ok? Então o título da música aí, pessoal, se chama Goodbye Song, ou a música do tchau. Então repitam aí comigo, pessoal. Goodbye to you. We'll see you soon. It's time to say goodbye. Goodbye to you. And you and you. We'll see you real soon. E depois ele só repete o goodbye. Então, pessoal, goodbye to you. É tchau pra você. E essa outra frase ali embaixo diz o seguinte. We'll see you soon. Nós te vemos em breve. Te vemos mais tarde. It's time to say goodbye. É hora de dar tchau. Goodbye to you. Tchau pra você. And you and you. E você e você. We'll see you real soon. Ele repete, né? Nós vamos te ver muito em breve. Tá? E ali embaixo ele fala goodbye, bye-bye, bye. Fica dando tchau pra pessoa daí. Ok? Agora vamos para os exercícios, pessoal. Número 1 ele diz o seguinte. Draw your friends from school and write their names. Então aqui, pessoal, vocês vão desenhar os amiguinhos de vocês da escola, tá? Os seus colegas e vão escrever os nomes deles, tá? Só temos um detalhe aí, pessoal. O primeiro quadro ali, ele diz ali embaixo. Hello, I'm... Deixa o espaço pra você colocar o nome do seu amigo. E ali embaixo diz assim, I'm a boy. Então nesse primeiro quadro tem que ser um amigo, tá? Tem que ser um menino amigo de vocês, tá? Então vocês vão colocar ali o nome dele no espaço em branco e vão desenhar o amigo. No segundo quadro ali do lado direito, pessoal, temos a mesma frase ali embaixo. Hi, I'm... Vão completar com o nome do amigo. Só que embaixo, pessoal, ele diz assim, I'm a girl. Então nesse quadro vocês vão ter que escolher uma amiga de vocês, tá? Uma menina aí da turma de vocês ou alguma amiga de vocês, tá? Então vão colocar o nome dessa amiga e vão desenhar ela ali, tá? Agora no primeiro quadro da esquerda, pessoal, é a mesma coisa, tá? Ali embaixo vocês podem ver que tá escrito I'm a girl, tá? Então vão ter que escolher mais uma amiga pra vocês falarem, tá? Então vão colocar o nome da amiga e desenhar outra amiga aí do lado. E o último quadrinho ali da direita é um menino de novo, tá? Então vocês vão desenhar o amiguinho aí e vão colocar o nome dele, tá? Tem que ser um menino aí, tá bom? Agora, pessoal, vamos falar sobre family, vamos falar sobre os nossos parentes, tá? Como você fala sobre irmão, irmã, tio, tia, pai e mãe, tá bom? Então repitam aí comigo, pessoal, a família, tá? Vamos começar aí pelo nome das pessoas, tá? Então repitam aí comigo. Tom Pedro Lucas Lia Rick Anna Junior Então esses aí são os nomes dos personagens. E agora a gente vai ver os parentescos deles, tá? Então repitam aí comigo, pessoal. Brothers Sister Uncle Aunt Dad Mom Ok, pessoal, então primeiro ali, brothers, nós temos os dois irmãos ali se abraçando, tá? Então brothers são irmãos, irmãos homens, tá? Ali embaixo, pessoal, primeiro, na esquerda, temos sister. Sister é irmã, tá? Para uma mulher que é sua irmã, sister. Do lado ali temos Uncle, que é um tio, tá? Então temos ali o personagem que é o Rick, tá? Que é o tio do Junior, tá? Então Uncle é tio. Do lado ali temos Aunt, que significa tia, tá? Então nesse caso a Lia é a tia da Anna, tá bom? E por último ali temos Dad, que é o pai, tá? E por último, Mom, que é a mãe. Ok, pessoal. Então agora vamos fazer alguns exercícios sobre esse vocabulário aí de família que a gente acabou de aprender. Então número um, pessoal, circle the image and name you here. Então aqui, pessoal, nós temos aqui Mom, Dad, Brother e Sister. Então temos ali mãe, pai, irmão e irmã, tá? E eu vou falar agora essas palavras aí em uma ordem diferente e vocês vão colocar um número aí do lado, tá? Na ordem que eu falar, tá? Então eu vou colocar um, dois, três e quatro do lado de cada frase que eu falar aí, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Atenção! Mom Sister Dad Brother Pegaram aí? Então eu vou colocar de um a quatro, tá? Repetindo aí. Mom Sister Dad Brother Ok, pessoal. Agora no número dois ele diz o seguinte. Draw your family Ask for help to write their names. Então aqui vocês vão fazer o seguinte, pessoal. Vão desenhar a família de vocês, tá? E vão pedir ajuda aí para escrever os nomes deles. Tá? Então é importante você escrever o nome da pessoa e embaixo colocar o que que ele é seu. Tá? Então se ele é seu pai, você vai escrever Dad. Tá? Se ele é seu irmão, você vai escrever Brother. Se é sua irmã, você vai escrever Sister. Se é a sua mãe, você vai escrever Mom. Ok, pessoal? E por hoje é só. Vejo vocês na semana que vem. Bye, bye! 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 A CIDADE NO BRASIL